Aqui tem Takaká Aqui tem Takaká, aqui tem Carimbó Aqui tem Siria, tem Pato no Tucupi Aqui tem Takaká, aqui tem Carimbó Aqui tem Siria, tem Pato no Tucupi Tem Mosqueiros, Salinas, Albudu, Alvilha do Marajó Tem o Sol Chaves, Papá, Tem Arraia, Alcalipse, Carimbó Vem, morena bonita, e eu quero dançar Vem, tem Siria, o dinasar é vera que eu te vim do cá Tudo isso é parar Vem, morena bonita, e eu quero dançar Vem, tem Siria, o dinasar é vera que eu te vim do cá Tudo isso é parar Aqui tem Takaká, aqui tem Carimbó Aqui tem Siria, tem Pato no Tucupi Tem Mosqueiros, Salinas, Albudu, Alvilha do Marajó Tem o Sol Chaves, Papá, Tem Arraia, Alcalipse, Carimbó Vem, morena bonita, e eu quero dançar Vem, tem Siria, o dinasar é vera que eu te vim do cá Tudo isso é parar Vem, morena bonita, e eu quero dançar Vem, tem Siria, o dinasar é vera que eu te vim do cá Tudo isso é parar Aqui tem Takaká, aqui tem Carimbó Aqui tem Siria, tem Pato no Tucupi Aqui tem Takaká, aqui tem Carimbó Aqui tem Siria, tem Pato no Tucupi Aqui tem Carimbó Pássaro livre no céu Anjo moreno, paixão Seus olhos negros, razão Lábios vermelhos, paixão Noites tão frias, solidão Não faz sentido a emoção Choram os versos, ilusão Saudade do seu coração Volta voar no meu céu Volta voar no meu céu Pousa no meu coração Cantando a nossa canção Devolve a minha ilusão Noites tão frias, solidão Não faz sentido a emoção Choram os versos, ilusão Choram os versos, ilusão Saudade do seu coração Noites tão frias, solidão Não faz sentido a emoção Choram os versos, ilusão Saudade do seu coração Saudade do seu coração Saudades do seu coração Saudade do seu coração Não podemos ser amigos Depois de tudo que vivemos Como olhar você nos olhos E fingir nada sem ti Já não posso mais, meu bem Esperar pelas migalhas Desse amor que iludiu-me Com o feitiço de um olhar Mas se for pra dar um tempo agora Meu amor, ouça mais essa verdade Ficarei com as lembranças e a saudade Não me basta toda a sua amizade Não me basta toda a sua amizade Sei que um dia lembrará Que alguém amou você Desse jeito assim, tamanho Feito ondas e alto mar E apesar de impertuosas Quase sempre vão morrer Indefesas impotentes Na areia, na areia, na beira mar Fica aqui a queixa de um poeta Que tentou rimar a felicidade Com a luz da menina Dos seus olhos E acabou Esquecida e sem amor Mas se for pra dar um tempo agora Meu amor, ouça mais essa verdade Ficarei com as lembranças e a saudade Ficarei com as lembranças e a saudade Ficarei com as lembranças e a saudade Eu não quero só a tua amizade Eu não quero só a tua amizade Eu não quero só a tua amizade Moro em qualquer lugar Onde vive a solidão Não tenho praça de chegar Nesse mundo de ilusão Como posso te esquecer Se ainda sinto teu perfume Sinto o sabor dos seus beijos Nos meus lábios imunes Moro em qualquer lugar Onde vive a solidão Não tenho praça de chegar Nesse mundo de ilusão Como posso te esquecer Se ainda sinto teu perfume Sinto o sabor dos seus beijos Nos meus lábios imunes Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não sou de ninguém Eu sou do mundo Não quero ficar Nem mais um segundo Só quero poder sonhar com esse amor profundo Não sou de ninguém, eu sou do mundo Não quero ficar nem mais um segundo Só quero poder sonhar com esse amor profundo Moro em qualquer lugar onde vive a solidão Não tenho praça de chegar nesse mundo de ilusão Não sou de ninguém, eu sou do mundo Não quero ficar nem mais um segundo Só quero poder sonhar com esse amor profundo Ah 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 Se inscreva no canal Por tanto tempo eu chorei Já esquecida encontrei Um novo amor pra minha vida Faça do jeito que fizer Só ele me faz mais mulher Como ninguém jamais me fez Me ama tão gostoso que me faz voar Me enxerga tem gozo louco pra beijar A minha boca me deixando louca Me ama tão gostoso que me faz voar Me enxerga tem gozo louco pra beijar A minha boca me deixando louca Sem ele não sou ninguém Sozinha Não quero outro amor Só ele me faz bem Quero esse homem mais do que ninguém Me ama tão gostoso que me faz voar Me enxerga tem gozo louco pra beijar A minha boca me deixando louca Me ama tão gostoso que me faz voar Me enxerga tem gozo louco pra beijar A minha boca me deixando louca Sem ele não sou ninguém Sozinha Sozinha Não quero outro amor Só ele me faz bem Quero esse homem mais do que ninguém Me ama tão gostoso que me faz voar Me enxerga tem gozo louco pra beijar A minha boca me deixando louca Me ama tão gostoso que me faz voar Me enxerga tem gozo louco pra beijar A minha boca me deixando louca Me deixando louca Me deixando louca Me deixando louca Você jogou fora o amor que era lindo Um amor tão verdadeiro Abre mão de todo amor que eu te dei Você já nem lembra os momentos que passamos Onde juntos nos amamos Como pode de uma vez me esquecer Tantos planos pro futuro Nossos sonhos se perderão Na imensidão do mar Eu te quero mais que tudo Eu te amo e te desejo Traz de volta o meu viver Vem, vem ficar comigo amor 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 Não, não despreze um pobre coração Vem, vem ficar comigo amor 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 Eu preciso tanto ter você Tantos planos pro futuro Tantos planos pro futuro Nossos sonhos se perderão Nossos sonhos se perderão Na imensidão do mar Eu te quero mais que tudo Eu te quero mais que tudo Eu te amo e te desejo Traz de volta o meu viver Vem, vem ficar comigo amor 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 Não, não despreze um pobre coração Vem, vem ficar comigo amor 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 Eu preciso tanto ter você Vem, vem ficar com você Vem, vem ficar comigo amor 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 Não, não despreze um pobre coração Vem, vem ficar comigo amor, amor, amor Eu preciso tanto ter você. Eu preciso tanto ter você. Eu preciso tanto ter você. Me olha diferente, me abraça então não sinto teu calor. Sozinha então me sinto de um jeito me ferindo o coração, perdendo a razão. Você é a página de um belo livro, não vou te esquecer. Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente espinar Pegou-se e de repente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu queria tanto achar E me lembrar eu só queria te amar Não, não vale a pena Perder o amor que pena Não posso não Não consigo não Quero a nossa vida De volta alegria que soltou Da minha mão Você é a página de um belo livro Não vou mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu E o céu que se abriu pra gente se amar Pegou-se e de repente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu queria tanto achar E me lembrar eu só queria te amar Égua manhinho Égua manhinho Égua manhinho Lá sim morre outra vez meu coração Nessa estrada Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar E o céu que se abriu pra gente se amar Pegou-se e de repente se escondeu de nós Onde a gente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu queria tanto achar E me lembrar eu só queria te amar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não Vai esquecer você Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não Eu olhei pra você Você olhou pra mim naquele instante Me apaixonei Não pude esquecer Seu jeito, seu olhar, o seu sorriso Me encantar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não Não dá pra esquecer Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não Pra esquecer você Desde que amei você Jamais pude esquecer Daquele toque Me envolver Você é a razão Dessa minha canção Vou te esperar Na próxima estação Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não Pra esquecer você Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não Pra esquecer você Não dá, não dá, não Pra esquecer você Não dá, não dá, não Não dá, não dá, não Eu olhei pra você, você olhou pra mim naquele instante Me apaixonei, não podia esquecer Seu jeito, seu olhar, seu sorriso, me faz sonhar Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra esquecer Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra esquecer você Desde que amei você, jamais pude esquecer daquele toque Me envolver, você é a razão, dessa minha paixão Vou te esperar na próxima estação Pra esquecer você Pra esquecer você Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não Pra esquecer você Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não Não dá pra esquecer você Vem nesse carimbó, vem, vem pra cá que eu mexo Vem se balançando, carimbolando no remeleixo Vem nesse carimbó, vem, vem pra cá que eu mexo Vem se balançando, carimbolando no remeleixo Pegue na saia, põe a mão na cinturinha Se você tá tão sozinha, arrume um xodó Isso não se dança só, isso não se dança só Que é carimbó, é carimbó E nessa dança a gente nunca dança só Que é carimbó, é carimbó E nessa dança a gente nunca dança só Vem que tá gostoso, separado, coladinho Vem, me dá um beijinho daquele que dá um nó Isso não se dança só, isso não se dança só Que é carimbó, é carimbó E nessa dança a gente nunca dança só Que é carimbó, é carimbó E nessa dança que eu vou me acabar Pegue na saia, põe a mão na cinturinha Se você tá tão sozinha, arrume um xodó Isso não se dança só, isso não se dança só Que é carimbó, é carimbó Que é carimbó, é carimbó E nessa dança a gente nunca dança só Que é carimbó, é do Guará E nessa dança que eu vou me acabar Vem que tá gostoso, separado, coladinho Vem, me dá um beijinho daquele que dá um nó Isso não se dança só, isso não se dança só Que é carimbó, é carimbó E nessa dança a gente nunca dança só Que é carimbó, é do Guará E nessa dança que eu vou me acabar Que é carimbó, é carimbó E nessa dança a gente nunca dança só Que é carimbó, é carimbó Que é carimbó, é do Pará E nessa dança que eu vou me acabar É mamãinho, carimbó do Pará Tá tudo bem Você deixou o seu amor Sozinho, sem ninguém E agora você vem Diz que vai voltar Mas eu não sei se vou aceitar Não quero mais sofrer O meu amor Não vou mais entregar Só se for Pra quem quiser me amar Pra valer O meu amor Não pode ser igual A você que tanto me fez mal E magoou meu coração O meu amor Não vou mais entregar Só se for O meu amor 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 O meu amor